As energias que estão no céu agora com a ressonância Schumann está atingindo o máximo de todos os tempos, e isso continuará, pois agora nós estamos entrando na quinta D com a aceleração do ponto zero. E com isso, recebemos o chamado para nos abrir às inspirações divinas, para animar as nossas intenções na Terra. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal, e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora, e para o seu coração. E essa energia nos convida para encontrar o ponto de convergência entre as aparentes dualidades. O divino e humano, a mente e o coração, o masculino e o feminino, estabilizando nossa energia para que aprendamos a conduzi-la com mais ordem. As frequências da nona dimensão estão sendo derramadas com a sétima dimensão, e isso é incrível. Literalmente significa que estamos saindo da terceira dimensão e chegando à quinta e até mais. Um portal de ativação se abre hoje, nos mostrando o mágico caminho que nos espera quando atendemos ao chamado de nossas intenções da alma. Disciplina é a ordem de quem se empenha em sentir o seu verdadeiro ritmo vital, no seu constante ciclar e reciclar de experiências, assim como o ritmo das águas, do vento, à vida, à natureza na Terra. E mesmo aqueles que se apegam a 3D simplesmente não conseguem mais. A terceira dimensão está sendo desviada da equação, pois agora precisamos avançar para 5D, e até mesmo mais alto, por decreto divino. Muitas almas não desejam acordar, e está tudo bem, elas têm o livre-arbítrio. E escolha, permita-lhes isso. Porém, com tudo isso, agora precisamos estar mais vigilantes com os nossos próprios campos de energia, e precisamos acompanhar o ritmo da ascensão acelerada. Não há mais opções. Não podemos nos dar ao luxo de ficar para trás. O ritmo acelerado ganhará impulso nas próximas semanas e meses. Por isso, precisamos nos elevar para a faixa de frequência da conversão harmônica em 2020, para abrir os portais das comportas do universo que se abre, literalmente levando-nos a 5D, e agora a 7D, a frequência da nova era de ouro. Portanto, é essencial manter todos os seus sistemas de energia livres de medo, ansiedade e estresse. Confie que você será atendido. Confie que você terá mais do que suficiente. Confie que você está sendo realizado. E faça o trabalho interno de liberação. Trabalhe com sabedoria o material kármico antigo e a bagagem ancestral e coletiva. Permita que tudo o que não serve mais ao seu crescimento mais elevado, da alma, é bom e se desintegre. Deixe a velha bagagem e outras coisas para trás. Você não precisa disso agora, na nova vida emergente. É uma mudança imensa e precisamos acompanhar o ritmo. É hora de estar vivo e bem e no planeta Terra. Está tudo acontecendo. Novos ventos estão chegando. E que possamos reunir as diversas inspirações num ponto comum e pacífica em nós para comunicá-las com determinação. E algumas práticas, como o uso de mantras, afirmações positivas e a meditação, exercícios leves com o yoga ajudam a trazer inspirações e a conectar com o seu coração e com o Divino Criador. E existe muita alegria e podemos acessá-las. Então, comece abençoando a sua vida. E a vida lhe abençoa. Mentalize, eu digo em voz alta, da forma que você sentir no seu coração. Eu abençoo o meu dia e o dia me abençoa. E eu abençoo a minha vida e a vida me abençoa. Eu abençoo a minha noite e a noite me abençoa. Abençoada é a luz e o amor que em mim tem moradia eterna. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Que assim seja e que o bem se faça. Está feito, assim é. E para auxiliar nessa elevação, no próximo vídeo você vai encontrar a meditação Flor da Vida. Gratidão por assistir a esse vídeo compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vermeer. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal. Clique no sininho, coloque a opção de todas e você vai ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Curta, compartilhe. É dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Ajude a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Namastê.